Aqui na 242 não tem muita sinalização, aí a gente não sabe bem aonde a gente está. Mas ali parece que tem uma cidadezinha, pode ser que seja na atividade. Praticamente no pé do morro. Serras Gerais, na atividade, Serras Gerais, na atividade. Chegamos em na atividade. Achei bacana aqui por causa da chegada, no pé do morro. Aqui na atividade tem mais ou menos uns 8.700 habitantes. Você vê uma cidade antiga, bem antiga. Será que tem descendentes daquela época aqui? Deve ter, né? Eu acredito que tem. Aqui é a pousadinha Pé da Serra. Pousada Pé da Serra ali é nova, estão fazendo agora. Restaurante Eu amo na atividade. A igreja Rosário dos Presos do Artesanato e Gastronomia. Bem no pé do morro. Bem no pé do morro. Bonito esse morro aqui. Olha o tamanho do morro. E aqui a gente vai descendo. Música Agora onde que é aqui Música 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 Vamos lá. Aqui é rodoviária pelo jeito, cidadezinha bem antiga. Parece que é a parte baixa aqui onde eu estou passando, bem pertinho do voo, que é as casas mais de construção mais antiga para cá. Vamos lá. Ali onde que é. Olha que espetáculo. Bem no pé do morro, e as casinhas todas antigas aqui. Só vou dar uma voltinha aqui embaixo, e daí já vim aqui bater uma foto. Imagina isso aqui há 260 anos atrás. Era umas casinhas ou outras, eu acho. Tem muita história para contar. Muita história para contar isso aqui. Está reformadinho, pintadinho as casinhas, mas olha os telhados. Aqui também, bonita igreja. Olha lá. Olha lá. Nossa, olha só as portas, as casinhas. Olha lá. Olha lá. Aqui já é mais moderno. Natividade. Não imaginava que fosse assim. Olha isso. Muito bacana. As portas, janelas de madeira, assim, você olha assim parece que tem muitos anos. É incrível assim o que você sente que parece que você está interagindo com a história. Aqui não tem rua. Parece que você está interagindo com a história na época. Você fica imaginando isso aqui na época dos escravos, da corrida pelo ouro. Vou lá na igreja bater uma foto lá. Depois nós rodamos mais um pouco. Mas é incrível, viu? É assim muito bacana. Muito mesmo. Não imaginei que fosse tão bacana assim. Tem a janela ali para fazer rápido demais. Tem uma janela com treliça ali que parece que é da época ainda. do Alceano, olha. É muito bacana. Será que eu posso subir ali para bater uma foto da moto ali? Não sei não, acho que não. Vamos deixar aqui, né? Espetáculo. Muito bacana. Bom, galera, chegamos na atividade, né? Como vocês viram aí. Cidadezinha aconchegante, maravilhosa aqui, ó. E aqui tá a igreja que eu vim conhecer. Além de conhecer a cidade, mas o principal era conhecer a igreja. Feita há 268 anos atrás. Os escravos construíram ela, mas não terminaram. Não chegaram a terminar. Não sei o motivo, não vi lá ainda o motivo no Google. Fica bem no pezinho. Aqui embaixo eu fiz uma filmagem pra vocês das casinhas, que provavelmente é onde começou. Tem uma pracinha ali embaixo com as casas bem antigas. São da época essas casas. Olha aí que espetáculo. Deixa eu só filmar aqui pra vocês. Ruínas da igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Aí vocês... Vocês dão uma pausa. E aí vocês lêem. Aqui tem um pé de manga, que faz uma sombra bem em cima da placa. Aqui deve contar a história todinha. Que eu vou ler depois também. Agora não. Agora eu vim filmar aqui pra vocês. Muito bacana. Olha só isso aqui. Feito há quantos anos. Vamos, meu Deus. Nossa. Está preservado até hoje, hein? Olha isso. Tem pedra canga. Aqui é uma entrada, ó. Ou era uma entrada, ou era uma janela. Não sei dizer. Ali foi feito pra ter ventilação, ó. Incrível. Eu achei incrível. Muito bacana. E a cidadezinha ali, muito bacana também. Tem a saída aqui. Aqui os fundos. Provavelmente é alguma imagem. Provavelmente é alguma imagem que ficaria por ali. Aqui. É emocionante aqui, assim. Muito. Muito mesmo. Bacana, galera. Valeu a vinda aqui. Gostei muito. Vamos continuar ali, conhecer mais agora, ali. A cidadezinha que fica aqui embaixo, com as casas mais antigas. Ok? É isso aí. thinks really. Tchau. 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 Tchau.